Você está na minha cama? Você está na minha cama? Ó a senhora! Corre, corre, corre! Você está na minha cama, rapaz? O que você está fazendo na minha cama? O que você está fazendo na minha cama? Acabou! Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu te quero. Olha o que eu vou sair. O que eu estou fazendo na minha cama? Tchau, educación que fizemos.